Ontem à noite foi a primeira noite de festas, teve muita diversão. Rubens Nacato foi até lá para mostrar tudo para a gente. Praia de quem mora no oeste do estado de São Paulo é esse riozão bonito, o Paraná. O verão está se aproximando e cidades como Panorama, na nova Alta Paulista, vão ficando movimentadas. Curtir a natureza é tudo de bom. Agora, imagine unir a paisagem, esse ambiente ao Carnaval. Pois é, o Panverão chegou para animar ainda mais a cidade nessa temporada calorosa. É tradição, é o maior Carnaval fora de época da região. Esse local é abençoado por Deus, o rio Paraná, o local é magnífico, então isso aí deixa a gente muito feliz. E o que deixa a gente mais feliz é as pessoas chegando, os jovens vindo se divertir, também vem as suas famílias. E o nosso trabalho é esse. Organizado pela Associação Comercial em parceria com uma empresa de promoções artísticas, vem muita coisa boa por aí, viu? A noite de quarta-feira mesmo começou com a dupla sertaneja Antony e Gabriel. Está bom demais isso aqui. Curtindo Antony e Gabriel, vai vir outros dias também? Vou. Todo dia? Todos os dias, eu vou vir. Carnaval com sertanejo pode também? Claro, claro que pode. Hoje pode tudo, né? Música que embala os foliões de novembro. E o balneário municipal foi se enchendo de gente de todos os cantos. Onde você é? É Brasilândia, AMS. Aí vem pra curtir o Panverão, com certeza. Melhor festa que está dentro da região. Você vem de Bauru aqui, só pro Panverão? Só pra curtir o Panverão. A organização espera entre 10 e 20 mil pessoas no evento, que se estende até domingo, com a presença do ator Jean Paulo, o Cirilo, da novela Carrossel. Ah, não. Isso não. Não, acho melhor não. Festa garantida, com gente bonita, animação e belas paisagens. Esse é o Panverão, que está só começando. Música Não existe melhor coisa do que isso. Existe? Panverão, ainda carnaval fora de época. Com certeza.